salve galera beleza bom vou continuar né porque está na hora de continuar então eu cheguei na loja dele peguei perguntei e esse relógio aquele falou é sem conta falei eu posso tomar banho com ele ele pega e falou para mim eu tô vendendo relógio nessa boneca mano você não tem noção bicho é ignorante ignorante tá vamos continuar aqui com o vídeo já tá gravando já já tô gravando já o que é que você tá fazendo aí eu tô jogando animal tô vendo que você tá jogando eu quero saber o que você tá fazendo no jogo né bom que eu tô fazendo aqui é tentando acabar com a raça desses alienígenas porque é o território é nosso esse essa parte aqui se trata mais de uma briga por território cara pensa que pode mandar no negócio os alienígenas chega e acha que pode mandar então eles chegaram invadir aí o planeta arcade aí ea gente precisou evacuar o planeta aí para poder para poder salvar toda a civilização né ea gente agora vai tentar tomar território dos alienígenas porque ele já tomaram de nós mas você falou uma pá de vez que eles tomaram eu sei que eu já falei que eles já tomaram mais eu me empolguei me empolguei bom vamos continuar aqui né e vamos lá é eu vou aqui para baixo aqui porque a minha base tá aqui ó tá aqui minha base eu tenho que chegar lá na verdade não tá ainda tem alguns alienígenas ali e eles vão tentar tentar atrapalhar aí para mim não conseguir chegar lá chegar lá ou melhor não conseguir melhorar aí minha minha base galera desculpa aí pela demora pelo vídeo porque eu tive alguns problemas técnicos você teve alguns problemas técnicos é tive problemas técnicos não dá de doidinho não começa não se eu sou doidinho ou não não sei mas o que acontece é que eu tive alguns problemas técnicos sim teve nada teve nada eu tive eu tive alguns problemas técnicos eu eu tentei melhorar a qualidade de vídeo e áudio aí e como console o videogame ele só grava o vídeo do jogo eu tenho que enviar o vídeo do jogo para o meu e-mail que é demora de um uma hora e meia três horas dependendo do tamanho do vídeo e depois aí eu tenho que editar tudo para poder pôr a facecam que eu faço gravação com o celular logo depois eu perdi o cartão de memória mas recuperei depois de três dias só que eu apaguei os vídeos que estava porque eu estava eu estava trabalhando né e lógico que eu me distraí porque o chip deu problema eu precisei remover do celular para ver se ia conseguir reiniciar para ver se funcionava funcionou mas eu perdi esqueci de pôr o cartão de memória ainda bem que eu tinha deixado o cartão de memória guardado e eu matei os vídeos no meu celular porque eu gosto de postar pelo celular porque o computador é muito barulhento sabe o que parece que tem um jato em casa parece um jato é cheio de vituinha esse computador aqui bom vamos lá monta aí logo a base aí dá para montar a base por acaso dá para montar a base não dá para montar a base fique na sua já passou seu momento de glória aqui agora agora é meu momento de glória porque que está falando errado você não estudou não? você estudou não sei só por falar assim mesmo não é errado porque eu quero todo mundo fala normal porque que eu não posso falar de um jeito nenhum bem vou pegar as matéria-prima aqui por que que você vai pegar essas matéria-prima se chega na base deixa aí porque de qualquer jeito eu vou precisar eu vou precisar da matéria-prima você vai construir uma casa você precisa do que para construir uma casa? de um pedreiro sóbrio muita paciência senão ele vai levar no mínimo aí um ano para construir a casa é disso que eu preciso não você precisa de tijolos não precisa de tijolos isso aqui seria como se fosse meus tijolos se você vai fazer um bolo o que que você precisa para fazer um bolo? de uma cozinheira primeiro porque eu não sei cozinhar e não sei o que que tem a ver com isso aí tá tá legal isso parecia errado ó vamos dizer que essa matéria-prima ela não serve só como meus tijolos para melhorar minha base para aumentar a minha base essas coisas vamos dizer também que é uma caixa de ferramenta então se eu usaria ferramenta para fazer bolo não não uso ferramenta para fazer bolo mas eu mas se usa batedeira né batedeira é ferramenta agora como precisa de eletricidade eu ia falar do gerador é ferramenta? batedeira? não deu muito certo falar desse jeito então beleza é como se fosse minha caixinha de ferramentas para poder montar os carros os tanques e também como se fosse aí é esses tijolos né para aumentar minha base de tamanho você vai mexer nesses dois aí deixa eles olha a torreta lá embaixo lá bom vamos lá a torreta aí ó vamos lá ó ó os alienígenas já tá tentando tomar aqui e eles mandaram essa torreta aqui e eu vou tentar destruir ela agora é demorou perdeu em soldados bom infelizmente perdeu em soldados ali eles faleceram faleceram você vai ficar mexendo nesses dois aí? eu tô movendo esses dois aqui em cima por causa disso aqui ó tá vendo aqui a ponte ó essa ponte aqui tá onde tá a base dos alienígenas eu não tô vendo base nenhuma aí mas tem uma base aqui ó porque não dá pra ver mas tem tem e essa ponte aqui dá acesso a minha base olha lá ó eles ficam atacando ali aí eu preciso olha os dois grandão chegando ali do lado ali ó aí eles ficam atacando agora vai pra cima vai pra cima não vou pra cima ainda eu vou melhorar uns negócios aqui ó bem eu vou tá vendo aqui ó preciso aumentar minha base ó ó eu recebi apoio isso aí é apoio? só isso aí de apoio? é isso aqui é meu apoio nem compensa usar esse apoio aí nem compensa compensa se saber usar eles compensa ó vou mandar eles pra cá pra cima e aí você vai ver se não compensa só pra criticar só que melhor do que eu pra criticar? que melhor do que eu pra te irritar? pra te tirar do sério? tá vamos lá ó esses soldados aqui eles parecem que estão melhorados já mas vamos lá vamos lá vou armar esse carrinho aqui deixa nele pra me ver da hora show tá vendo? é pra isso que serve o carrinho e os soldados eu vou pôr ali na frente ali porque eles vão ajudar aqui no perímetro né? pros alienígenas não vêm pra cá pra eu poder fazer mesmo esquema aqui então vamos lá ó é... bom galera eu preciso melhorar o carrinho o que é que precisa pra melhorar o carrinho aqui? o que é que precisa? joga umas rodas aero 18 aí põe isso firme rebaixa e fica louco não sei se você percebeu mas eu tô falando de melhorar não tô falando de tunar o carro deixar o carro pronto pra uma corrida isso aqui não é corrida mas ia ser da hora se desse por isso que eu tô falando ó o que que eu preciso ó dois geradores e 500 desses quadradinhos que eu pego lá em cima perto do mapa tá dizendo tem lá ó uma quantidade lá subindo né? no desenho dos quadradinhos e o raio simboliza aí o... o gerador então beleza né? então tô melhorando meu carrinho aqui vou aproveitar e pedir um bem vou aumentar minha base ó precisa de 400 de quadradinho aqui tem que ser tudo calculado o bom desse jogo aí como se fosse bom né? em cálculo não interessa se eu sou bom em cálculo ou não isso aqui é... é... técnicas, técnicas é da hora de usar técnica em jogo de futebol tá de futebol não que eu sou meio traumatizado pra futebol acho que o que tem no futebol que pode traumatizar alguém porque na época que eu jogava eu só dava zica uma vez eu tomei uma bolada na nuca que eu caí duro no chão outra vez eu tomei uma bolada bem no... bem embaixo não sei né? e aí eu comecei a gritar as bolas, as bolas, as bolas os caras que as bolas as bolas do meu oi ta saindo pra fora o do infeliz e as bolas do oi tava saindo pra fora lógico que não né? modo de falar estragou a piada estragou a brincadeira bom vamos aqui ó vou colocar esses soldados aqui pra dar um apoio e eu vou descer esses Spartan aqui esse carrinho aqui eu vou ativar ele aqui deixa eu ver esse ai montando também vou deixar uma equipe aqui atrás caso eles consigam passar e olha lá a melhora do carrinho deixa eu pedir já essa base aqui porque esse aqui vai me ajudar demais olha a melhora do carrinho aqui ó acho que melhora, nem to vendo melhora aí é lógico que você não ta vendo nada eu to mostrando depois que já melhorou ta, fala aí o que melhorou ele vinha com o motorista e o cara da metralhadora só tá vendo aqui? agora ele tem um passageiro ali do lado ali que ele tem um lança granada então isso aumenta o meu poder de fogo então foi bom agora esse tanque aqui eu vou precisar dar uma melhorada nele vamos aumentar a base tá aumentando 300 no início tá bom e agora aqui ó tá vendo esses aqui esses aqui pede dois gerador já tenho ainda bem vou pedir aqui um de nave também vai fazer uma diferença vai fazer mais diferença se você montar as torretas ali vou montar não, mas não nessa só na outra não, vou montar a torreta nas duas só que eu não tenho quadradinho suficiente ali ué, você é tão bom em cálculo gastou tudo eu to usando né pra aumentar a base pra fazer uma coisa, outra melhorei o carrinho também isso conta não sei pra que você vai melhorar essa daí nem tem a linha nicho aí perto aí os alienígenas não tá aqui ó quer ver? deixa eu ver se eu consigo já ir eliminando alguns mandei esses Spartan lá pra cima pra ver se eles eles resolvem ali a parada nossa é muito alienígena e eu não tenho nenhuma telemetria pra usar aqui mas você tem outro Spartan puxa o outro Spartan pra ir cadê o outro? aí ele aí levar o outro pra cá também isso tá feia a coisa hein, tá feia, tá feia tá tão feia quanto você correndo de cueca o Spartan está saindo tô falando dos bonequinhos aqui nem de graça não mas você correndo de cueca é feia demais você não lembra não? o que você tinha que falar disso? pra te constranger porque toda vez que eu te constranjo você explica o que aconteceu tá, o que aconteceu? eu fui trabalhar um dia e a última coisa que eu fazia era escovar os dentes e na hora de pôr o tênis né eu percebi que a calça tava rasgada então o que eu fiz? eu tirei a calça só que aí eu resolvi escovar os dentes primeiro porque ainda ia procurar a calça depois que eu escovei os dentes peguei e saí saí pra trabalhar peguei a mochila quando chegou na metade do caminhão a rua era sem saída fui colocar a mão no bolso cadê o bolso? cadê a calça? eu tava sem calça então eu voltei correndo pra casa pra poder colocar a calça quem é que esquece a calça antes de de trabalhar a calça tava rasgada e se a cueca tivesse rasgada você ia sem cueca? é, lógico que não né ah, vamos melhorar aqui ó a base eu preciso melhorar isso aqui isso aqui é a primeira coisa que eu peço ai ai porque é daqui que vem que chegam as caixinhas lá matéria prima então vou melhorar aqui precisa de 225 quadradinhos e eu tenho tem o suficiente aqui então vou melhorar aqui e vamos pedir as torretas aqui porque os alienígenas já estão atacando vou aproveitar e pedir um carrinho um só o que você precisa? rock and roll vamos Ford, ataca por que você tá gritando? eu vou fazer que irritado isso isso destrói 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 força garoto mais uma mais outra soa agora afasta você não tá em condições agora que vai montar a torreta bom deixa eu ir pra minha outra base aqui eu vou tentar melhorar aqui pede o carrinho grande a nave quer dizer ó vou ver se dá não dá pega os helicópteros pequenos então não, pequeno eu não quero eu vou pegar esse pequeno aqui eu vou pegar dois mas pega mais não sabe usar não parece que não sabe usar o negócio acho que eu sou usar só quero usar os corretos os mais rápidos mas eles são rápidos a diferença é que eles não tem poder de fogo muito né e eles não param de atacar então pede mais carrinho ou cosplay vou pedir já pare de chamar de cosplay porque era seu apelido no trabalho porque isso ai já faz muito tempo eu chamo ó cosplay 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 até você falar porque cosplay bom isso ai foi outro vacilo meu na hora de trabalhar eu tava vindo trabalhar ai como eu já disse né a última coisa que eu fazia era o que? escovar os dentes então fui lá fui arrumar o cabelo não achei o pente ai que que eu fiz? o que que eu fiz? fui lá escover os dentes logo depois eu saí pra ir trabalhar né ai eu saí de casa eu fiquei pensando nossa esqueci alguma coisa ai o que que a gente faz? a gente volta pra casa óbvio né que foi o que eu fiz só que eu não lembrei cheguei correndo no ponto todo mundo olhando pra mim eu falei tem alguma coisa de errado todo mundo olhando pra mim será que foi porque eu cheguei correndo até então tranquilo só que logo depois logo depois logo depois eu entrei no ônibus e um monte de gente olhando pra mim de novo falei não tem alguma coisa de errado tem que ter alguma coisa de errado né eu não sou tão bonito assim vai ver era porque você tava feio demais e aí 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 beleza chegando no trabalho um monte de colega meu dando risada falei por que que vocês estão rindo nossa eu veio trabalhar de cosplay falei como assim de cosplay você tem que ir olha no espelho pra você ver ficar fazendo o cosplay do goku aí eu fui lá pro banheiro fui pro banheiro cheguei lá meu amigo meu cabelo tava assim ó meu cabelo tava assim não era a toa que todo mundo tava olhando pra mim e eu só tava piorando a situação no ônibus porque que que a gente faz quando acontece isso a gente começa a cutucar o nariz começa a cutucar o olho aí que o pessoal pensa que nós é doido mesmo é não que você não fosse doido né porque nós já fiz um monte de doideira já é a gente faz umas doideiras aí bom vamos avançar aqui eu tô avançando aos pouquinhos os alienígenas na base deles tá aqui ó esse era pra ser meu território só que os alienígenas vai ficar nervoso de socar a tv não viu não vou quebrar minha tv eu não sou tão não sou tão idiota assim não sabe então vamos lá meu território eu quero ele de volta ainda bem que eu consegui impedir aqui porque eles queriam esse território também e eu vou tentar pedir aqui a nave já da outra nave já da e essa daí é monstro essa nave aqui é monstro monstro essa coisa eu queria eu também acho que eu vou pegar um soldado aqui acho que vai chegar um apoio spartan agora tá demorando normalmente vem apoio spartan deixa eu ver os geradores vamos tentar avançar né não espero os spartan melhor a menina avisando que vai chegar os spartan ela tem uma torreta ali oh oh my Deus os spartans chegaram bem na hora a Cis espartans precisava contar como se ninguém soubesse contar O que é que tem que falar que é o I6? Como se eu não soubesse o que o pessoal sabe contar. Fica esquisito, né, você falando. Esquisito você falando aí. Você faz isso, eu que sou esquisito. Beleza, beleza. Bom, vamos lá. Eu pedi mais uns soldados aqui, só que eu precisava melhorar ele. É, talvez eu melhore por causa daqueles ali. E o que é que precisa para deixar meus esparta mais fortes? Ou esparta não, soldados? O que é que precisa? Ah, dá um insuplemento e joga eles para a academia. Eles vão ficar... Mano, é academia, fica quieto. Mano, é academia. Eu preciso disso aqui, ó. O gerador e 200 quadradinhos. Eu sei. Olha lá, o gerador e 200 quadradinhos. Então, para que você pergunta? Só para fazer média mesmo. Ó, vocês estão vendo ali, ó. Lá em cima, perto do mapa, tem um desenho dos... Tem um desenho do bonequinho ali e tem um número 29 e o 30. O que representa aquilo ali? 29 quer dizer que é a quantidade de soldados que eu estou usando. E 30 quer dizer a quantidade que eu posso usar. Ó, chegou minhas aeronaves. Então, o que é que acontece aqui, ó. Entre todos que está ativo aqui, tem 28 agora. Eu não estou entendendo. Tem 28. Mas o total que eu posso utilizar é 30. Dava para aumentar, só que eu não vou aumentar não nessa tela não. Porque não está tendo necessidade que eu estou jogando no fácil. Está jogando no fácil? Não, estou jogando no normal, quer dizer. Ah, normal é modo mela-cueca também. Porque parece que está com medo de perder no começo. É, mas se eu fosse jogar no mais difícil ia demorar muito, né? E eu quero salvar isso aqui logo. Ah, mas a batalha ia ser muito mais intensa. Ia ficar da hora. É por causa do tamanho do vídeo. Ah, tá. Pessoal, eu sei que tem um pessoal aí que não gosta de dar like. E sei também que tem gente que gosta de dar like. Os que gostam, né, para incentivar aí. Se tiver esquecido, já deixa o like aí. Beleza? Para ajudar. E os que não gostam, se quiser ajudar. Até porque isso daí incentiva nós a ficar fazendo um vídeo. E quem já pensou, se a gente, se não tivesse os youtubers aí para fazer vídeo, aí vocês tinham que se contentar só com televisão. Só com televisão, né? Então, é muito importante deixar o like aí, porque aí incentiva mais e mais os youtubers a fazer conteúdo aí. E vocês têm mais o que assistir. Não vai depender só dessas TVs aí que só passam, que a gente não quer ver. Bom, galera, eu tirei medalha de ouro, né? E fui bem. Fui bem. Bom, vou dar um spoiler aqui da próxima parte. Eu não sei se eu vou chegar a jogar a próxima parte ou se eu já vou jogar outro jogo. Poxa, eu lembro que você tinha falado que ia terminar esse jogo aí. Eu... É porque tinha um inscrito aí que ele queria que eu terminasse tudo, que ele é amigo meu. porque ele ia jogar o jogo, então ele queria saber como que faz. Só que eu demorei tanto que ele já salvou o jogo. Entendi. Então, beleza. Olha lá, bom, nessa parte aí... Eles estão aí com a... Como é que diz? Com um escudo aí em volta. É um escudo tipo cúpula. Em volta aí da base deles. E a gente precisa abrir uma ruptura na base deles para a gente poder usar o telemetria neles. que é aquele raio lá de uma nave que fica na órbita do planeta que às vezes eu utilizo. Eu utilizei na hora para destruir aquele canhão deles. Uma torre daqueles botou uma roxinha. Bom, é isso aí, galera. Deixar para o próximo vídeo aqui essa parte. Ela é um pouco difícil, porque eles ficam atacando o tempo todo. Bom, é isso aí, galera. Eu vou nessa. Valeu. Já? Vai embora. Ué? Nem se despediu? Sacana. Quer saber? Eu vou continuar jogando então. Dá licença. Falou, galera.